Olá, professores, DTs, aqui de Linhares, Espírito Santo, tá? Atenta aí os professores, né, que também não são DTs, que talvez vão assistir esse vídeo. Eu gostaria de prestar um esclarecimento do pedido do uso da Tribuna Livre, da Câmara Municipal aqui de Linhares, que me foi negado, tá? Bom, primeiramente, foi indeferido o pedido que eu fiz, né, ao senhor presidente, Ricardinho, da farmácia. Tô tratando aqui pelo nome político, é assim que a população conhece ele, tá? Foi pedido, ele me negou. Eu mandei um ofício, tá muito bem escrito e redagido, eu mandei também todos os documentos necessários, mesmo assim foi indeferido. Segundo a resposta que me deram, foi indeferido por eu não ser um representante de entidade civil organizada, porque eles disseram pra mim que eu não sou DT. Aonde que tá escrito que tem que ser DT pra falar pelos professores DT, tá? E se os professores, tá, DTs aqui de Linhares, que dão aula pra Prefeitura de Linhares, se a Prefeitura de Linhares não é entidade civil organizada, o que mais vai ser? Então foram eles, cerca de 300 professores, que me convidaram pra falar sobre uma situação emergente aqui da cidade de Linhares. Sabe por quê? Porque a provinha deles ia ser aplicada com menos de 30 dias, pra eles se prepararem. Porque a prova deles foi cobrada R$ 60,00, e a mesma banca foi aplicar a mesma prova lá na Serra a R$ 30,00. Então eles se sentiram ofendidos nisso daí, tá? Sendo que lá na Serra o salário é praticamente o dobro que eles vão receber aqui, é contratir de um ano. Foram eles que me pediram pra poder fazer o pedido de um concurso público. Foram eles que vieram até mim, sabendo que eu sou diretor de um curso preparatório, sabendo que eu tenho conhecimento de causa de concurso público, pra poder falar por eles, pra ser o orador deles. Eles me convidaram pra ser o representante de uma entidade civil organizada, que são os professores da própria Prefeitura. E vocês negaram, tá? Bom, tem uma bronca pessoal aqui que é a respeito do meu nome que foi escrito errado aqui nessa decisão, nesse ofício que me mandaram aqui de resposta, tá? Meu nome não é Juliano Ferreira César, não é até difícil pronunciar. Meu nome é Juliano Ferreira César. No ofício tá em letra maiúscula, tá? Mas respeita meu nome e faz favor de assinar uma coisa que o senhor leu antes, tá, presidente? E outra coisa que eu quero falar aqui de maneira bem clara aqui. Quando vocês fizeram esse indeferimento, não foi a minha pessoa não, foi os professores DTs aqui de Linhares, tá? E eu quero falar pra vocês ainda outro assunto muito importante. Nós encaminhamos pautas, tá? Tá aqui a pauta que eu entreguei, que eu entreguei na TV sim, aqui de Linhares. Entreguei também na TV, a Gazeta de Linhares. Mas nenhuma, tá certo? Dessas duas emissoras aqui locais nossas quis fazer uma reportagem a favor disso. Não sei o motivo. Dá a entender que eles não quiseram fazer porque não fizeram. Simplesmente não fizeram. Sendo que os professores aqui de Linhares estão literalmente abandonados ou acaso até pela imprensa. Porque a imprensa não cobriu uma matéria dessa? Fala sério. Eu quero que vocês fiquem atentos, senhores. E por último, nós fomos no MP, tá? É claro que tinha vários ofícios no MP, mas conseguimos, por sinal, falar diretamente com a promotora. E aí, de fato, ela conseguiu estender um pouco mais o prazo da prova. Deu um prazo maior para preparo. Muito obrigado, é o Ministério Público, que agiu prontamente, não demorou. E, com certeza, nós estamos agradecidos a ele. E fiz uma visita, assim, a Edecap, que prestou a nota de esclarecimento. Edecap, eu tenho um recado para vocês, tá? Se vocês, de fato, de fato, têm um endereço físico lá, que durante o horário comercial não funciona, eu só fiz o questionamento. Não falei mal de vocês e nada. E se vocês têm um outro endereço operacional que está aberto, né? A comissão técnica que vai aplicar o concurso, deixa eu falar com vocês. O cidadão que vai prestar o concurso é o que mais tem que estar informado dessa situação. E eu irei visitar, assim, com toda certeza, o segundo endereço que vocês me passaram, tá? Só estou fazendo o meu trabalho de tentar representar o povo. Está vendo paletó e gravata aqui? Esse daqui é o meu uniforme, ó. Eu uso um jaleco, eu sou é professor. Está sujo de tinta. Eu ando é com o povo, tá? Eu não ando no meio desses engravatados. Meu nome é Juliano César e, com certeza, tenho intenções futuras políticas. Eu não nego isso para ninguém, tá? Isso não é crime algum. É meu direito de cidadão, tá? Querer participar da política. E eu quero falar para vocês. Vou cobrar o direito dos professores, o direito do cidadão. Por quê? Porque eu sinto que a Câmara Municipal de Liales está de braços cruzados. E eu quero falar para vocês.